Tiveram diversas pessoas que começaram a trabalhar nos computadores ou até mesmo com os celulares. E é aí que começa a questão. Será que o sofá é confortável o suficiente? Será que a nossa mesa de escritório ou até mesmo a mesa do quarto está atendendo todas as necessidades? Foi aí que muitas pessoas começaram a investir dentro de casa. De acordo com uma pesquisa do grupo Consumoteca, 55% das pessoas de classe A e 39% da classe C fizeram alguma modificação nas casas durante a pandemia. Cada hora a gente começa a olhar para alguns ambientes de casa e falar acho que está faltando alguma coisa ali, ou acho que não estou mais gostando disso, não faz mais sentido ter isso em casa. Então eu acho sim que é o momento que a gente atentou a olhar para outros cantinhos da nossa casa. Seja trocando um móvel ou apenas mudando algum detalhe, muitas pessoas decidiram investir no conforto do lar. Para ajudar na hora de tomar as melhores decisões e combinar todos os itens, existe o Personal Welcome. O profissional Personal Welcome trabalha tanto com a casa do cliente, tanto em lojas e empresas. A principal função é ensinar e mostrar a importância de você receber bem as pessoas, tanto seus clientes quanto seus convidados dentro de casa. O Personal Welcome é o profissional que vai te ajudar ou ensinar a deixar tudo pronto para receber as visitas em casa. Uma profissão que já é bem comum em Londres e aos poucos está conquistando os brasileiros. A pessoa tem que sair da sua casa, ou da sua loja, da sua empresa falando Uau! É isso que eu quero, é isso que eu gosto de ser recebido. A gente gosta de ser bem tratado, de ser bem atendido. Então o Personal Welcome auxilia toda essa parte de ensinamento ao tratamento dos clientes e convidados. Pensando na segurança durante a pandemia, Ana Paula diz que tudo pode ser feito online, graças à facilidade das videochamadas. Se a pessoa ainda não se sente confortável em estar recebendo em casa, a gente faz todo o atendimento por vídeo mesmo. Se não, ela manda foto, a gente estuda e quando a gente for para as lojas ou comprar as coisas, nós nos encontramos com todos os cuidados ou eu faço esse papel também, compro tudo o que a pessoa precisa e entrego na casa dela. E você sabia que esse profissional pode te ajudar até mesmo com o seu empreendimento? A nossa função dentro das lojas, das empresas, é mostrar que existe o momento certo e a forma certa de você cumprimentar, de você oferecer uma água, um café. Então todos esses detalhes fazem a diferença, às vezes no fechamento de um negócio, no treinamento da equipe de vendas. Então é extremamente essencial você saber a forma certa e a hora certa de estar fazendo todos esses gestos e essas menções. Ana Paula também dá a dica. Se for investir, o importante é lembrar do que você já tem em casa. Assim, dá para economizar e misturar o novo com o antigo. O que a gente precisa pensar? Sempre investir em peças que dê para usar com o que a gente já tenha em casa e fazer essa mescla, fazer essa brincadeira com as coisas que a gente já tem e gosta, né? Porque louça, por exemplo, não é descartável, né? Os móveis também não são descartáveis. Então é sempre bom a gente, às vezes, trocar a roupa de mesa, a roupa de cama, de banho. E assim a gente está sempre renovando a nossa casa.